Estamos de volta, estamos hoje comentando o livro Evangelho da Reencarnação, estamos conversando com o seu autor, que é João Demetrio Loríquio. Bom, Demetrio, vamos falar um pouquinho agora, já que o título do livro é Evangelho da Reencarnação, vamos falar dessa coisa de ressurreição com reencarnação, ressurreição é a mesma coisa que reencarnação, por que mudou, o que mudou? Vamos sim, e esse livro aí é o capítulo 9, que trata desse assunto, que a maioria, até dos espíritas, a maioria não sabe por que ficou o dogma das igrejas tendo como certo a ressurreição da carne, não é verdade? Estamos tendo certo, por que isso aí, né? Mas, então, nós vamos voltar para o ano 553, após o Cristo, né, 553, já tinha 553 anos do cristianismo, né, a igreja estava crescendo também e começou a ter um problema dentro da igreja, né, os eclesiastas estavam divididos naquela época entre o que se já ensinava antes desse ano, que era a pluralidade das existências, que se falava, não existia a palavra reencarnação, que foi Kardec que cientificamente trouxe para nós, mas falava pluralidade das existências, então multiplicidade das existências, assim. E começou dentro da igreja a ter essa disputa entre eles mesmos, que os antigos admitiam que a ressurreição, que está escrito no Evangelho e na Bíblia com outras palavras, queria dizer reencarnação, ressurreição da carne, quer dizer, ressurgir na carne, não tem nada errado, está certa a Bíblia, ressurgir na carne, o Cristo falava isso aí, não é verdade? Mas não na carne morta, não na carne morta, é uma carne nova que surge, que é o bebê, que é a criança, e começou a ter o outro, não, a ressurreição que diz é da carne dos mortos, porque o Cristo falou que no dia do juízo todos os mortos vão sair da tumba, o que a ciência diz que é impossível acontecer isso, e até hoje nós não estamos tendo, dá um exemplo de ressurgir alguém do assunto, ah, foi Lázaro, e eu explico a ressurreição do Lázaro, como todas as ressurreições que tiveram na época do Cristo e da Bíblia, eu explico todas aí o que acontecia cientificamente, né? Nós sabemos, o próprio Cristo falou que o Lázaro estava dormindo, né? Estava com catalepsia, que nós sabemos hoje, hoje acontece muito até, né? Então, foi isso aí que começou essa divergência, e nesse ano de 553, o imperador era Justiniano, Justiniano, né? O Justiniano era o imperador e viu, ele era teólogo também, ele estudou teólogo, e viu que começou a ter essas brigas entre eles, dentro da igreja, ele era teólogo, e o papa daquela época era o papa Virgílio, Virgílio, que era a favor dos ensinamentos antigos, antes de 553, que era a pluralidade das vidas, como se ensinava, como Cristo ensinou também isso aí, e começou todo esse problema aí, e o que aconteceu? Ele acabou, o imperador acabou se casando com a Teodora, que se tornou-se a imperatriz Teodora, e a Teodora, ela foi uma prostituta naquela época, entendeu? Ela foi prostituta naquela época, e quando ela casou com o imperador, tornou-se imperatriz, as colegas dela se criticavam, não, mas a imperatriz foi colega nossa, isso, e o que ela fez? Ela tinha uma força dentro do impédio, junto ao estado do imperador, e também, ela interferia também junto ao marido teólico, que era o imperador, e coisa que não dava certo, e o papa Virgílio também não estava gostando disso aí, o papa Virgílio não gostou disso aí, mas começou a ter essa divulgação de difamação dela, então ela mandou matar, mandou soldados matar muito a prostituta, ela matou muito, e ela, então, fez questão para o marido, para abrir um concílio, para aprovar a ressurreição do corpo morto, para juízo, e não o que se falava naquela época, que era a ressurreição da carne, isso, é, renascer na carne, porque todas falavam, aquelas que não tinham morrido ainda, as colegas, entre aspas, delas, diziam, você quando vai morrer, você vai nascer outra vez, e você vai ver o que vai acontecer com você, e tudo, então ela ficou com aquilo, porque ela havia mandado matar muitas mulheres, entendeu? Então ela exigiu isso aí, aí o que aconteceu? O papa não gostou disso aí, não gostou, não, vamos fazer, então o imperador sequestrou o papa Virgílio, dentro de Roma mesmo, lá, e não deixou ele participar do quinto concílio de Constantinopis II, o quinto, e ele convidou somente 165 bispos, que eram a favor da nova corrente, de pôr a ressurreição da carne para o juízo final, então, e aí foi aprovado, foi aprovado que Jesus queria dizer em ressurreição da carne, que era a ressurreição dos mortos, não vidas múltiplas, renascimento em novos corpos, e isso foi posto por um problema político e não religioso. E agora o seu livro vai explicar, explica detalhadamente isso, e vê a diferença, a ressurreição para os antigos, aqueles que acreditavam em Jesus, quer dizer a reencarnação. A reencarnação, e já existia muito antes do Cristo, nós sabíamos que a ressurreição, se a gente pesquisava profundamente, 3 mil anos do Cristo já se falava, e depois nós estivemos na Grécia, no Egito, tudo sempre teve o conhecimento e a prática da reencarnação, só aconteceu no ano 553 por esse motivo político que foi imposto, e infelizmente a igreja seguiu esse caminho. Pois é, mas hoje nós estamos em tempos novos, não é mesmo? Tempos novos, estamos aí para ajudar. Eu acho que é esclarecer as pessoas, até para, isso vai dar uma conscientização e ao mesmo tempo vai moralizar as pessoas, porque elas vão saber que tudo tem uma consequência e que nós não acabamos. Isso, e por que nós fazemos questão de divulgar isso? Porque mostra um treu justo, porque a pessoa vai ter mais uma consciência, mais responsabilidade dos seus atos, com seus próprios irmãos, com a própria natureza, porque sabe que ele vai voltar aqui outra vez, então traz mais responsabilidade para nós. E ao mesmo tempo consolo, porque aquele que errou e que se conscientizou e que fala, como que eu vou consertar, ele vai ter a oportunidade. Então, o grande trabalhador, até 553, do ensinamento da reencarnação como multiplicidade de vidas, foi Orígenes, que eu falo sobre origem, poucos livros de espírito que falam sobre origem. Ele foi um grande teólico, ele foi professor dos padres daquela época, e ele defendeu muito isso aí. Depois foi perseguido e morto também por causa dessas novas ideias. E eu falo sobre origem, que é muito importante, nós sabemos o que o teólico Origens fez. Foi um dos pais da igreja, e ele defendia a reencarnação. Muito bom, eu acho que esse livro vai nos ajudar muito. Para mim já ajuda, porque eu já o tenho e já uso. Eu acho que é um livro para estudarmos, consultarmos... Fácil de consulta. Fácil de consulta. Tempos e tempos, para a gente reafirmar, concretizar os conceitos que ele contém. Isso, Tadoutrina. Nós agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço aqui essa oportunidade, vim trazer aqui minhas pesquisas, trazer aqui o meu livro, e eu agradeço a oportunidade, tá bom, Maria Elisilda? Muito bom, nós é que agradecemos. Se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós. repensar arroba redemundomaior.com.br Nós temos um novo encontro no próximo programa. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho